Salve, salve galera! O vídeo de hoje, o unboxing dessa super ferramenta, né? Uma ferramenta fornecida em parceria com a Capital Ferramentas, do nosso grande amigo Rafael. O que é essa ferramenta, pessoal? Essa ferramenta é uma videoendoscopia. Hoje uma das principais ferramentas que uma oficina mecânica deve ter em seu arsenal, né? Com esse tipo de ferramenta a gente consegue analisar motores sem mesmo desmontá-lo, pessoal. Então é muito importante. E qual é a novidade dessa endoscopia? A novidade, pessoal, é que ela é uma endoscopia boa e barata. Por que ela é boa e barata? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho aqui também uma endoscopia americana, que eu trouxe diretamente dos Estados Unidos. Esse equipamento aqui é praticamente igual àquele. A diferença é que esse aqui tem o seu visor. Esse aqui tira fotos, esse aqui grava vídeos, né? Só que esse aqui não captura áudio. Ele é exclusivamente pra endoscopia. Até porque endoscopia não precisa capturar áudio. Esse equipamento, quando eu trouxe dos Estados Unidos, foi algo em torno de 300 dólares, né? A gente falou levar em consideração hoje que o dólar está 4 reais, com taxas, impostos e tudo mais. Esse equipamento vai sair muito mais de 1.500 reais entregue aqui no Brasil. Enquanto que aquele custa menos de 100 reais diretamente lá na capital com o nosso amigo Rafael. Então, vamos agora estar abrindo a embalagem e mostrando pra vocês. Aquele, pessoal, possui um chicote flexível de aproximadamente 40 centímetros. Esse aqui possui um cabo, né? É um cabo totalmente maleável de 3 metros e meio, né? Então, já por aí, já temos um ponto positivo, né? Tem um cabo maior, eu consigo ter uma mobilidade maior com equipamento. Tá aqui, ó. Tem controle de luminosidade. Aquele lá também tem. Ele tem a entrada micro USB pra se plugar no celular, no tablet, enfim. Aqui tem o canhãozinho, né? Que é a câmera. E o canhãozinho de LEDs pra fazer a iluminação. Também na caixa, nós temos o manual. Temos o CD de instalação, pra quem deseja instalar no seu notebook, né? Temos o cabo adaptador USB pra micro USB, pra quem também vai instalar no notebook, no computador, enfim. E temos os acessórios. Deixa eu colocar tudo aqui, pra gente mostrar os acessórios. Quais são os acessórios, Douglas? Os acessórios... É... Garrinha magnética, né? Já pensou se cai aquela porquinha, aquela arruelinha, dentro do cilindro, né? A gente antigamente tinha que tirar um cabeçote ou se matar com um pedacinho de arame pra tentar tirar. E às vezes não tirava. E eu já passei por isso. E eu quase tive que tirar um cabeçote de um carro, por conta de uma arruelinha. Então, vem uma garrinha magnética. Com essa garrinha magnética, ó... Acabou os probleminhas de cair a arruelinha e a gente não conseguiu capturar. Ah, mas aí caiu um anel-ring, um anel de borracha. Ima não pega borracha. O pessoal pensou nisso. Eles mandam uma garrinha, né? Guarda-chuva, a pontinha dobrada. Pra pegar aí, capturar objetos que não são metálicos, né? Com o imã não conseguiu capturar. Então, vem a garrinha dobrada. Aí vem o adaptadorzinho pra prender na pontinha da câmera. E além disso, quando a gente quer trabalhar com a câmera na vertical, porém analisar tudo que está na horizontal, né? Ou seja, está ao lado, eles mandam um adaptador com o espelho. Que a gente faz o cabo rosqueando ele lá na câmera, né? E faz a análise, por exemplo, da parede do cilindro, né? A gente está, por exemplo, num duto de cabeçote. A gente quer analisar o teto do duto. E assim por diante. Todos esses acessórios acompanham a ferramenta que eu tenho, que eu trouxe dos Estados Unidos, né? Só que uma ferramenta de mais de mil reais, pessoal. E essa é uma ferramenta de menos de cem reais comprada lá na capital. Vamos agora estar fazendo uma pequena demonstração. Aqui está o celular. Vamos aqui pegar. A gente tem que baixar o aplicativo. O aplicativo aqui, ó. Deixa o câmera também aproximar aqui. É a Play Store. O aplicativo chama câmera. FII. Ó. Câmera FII, USB, câmera, webcam. Esse é o aplicativo, ó. Instalou. Está perfeito. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o cabo micro USB. Ó. Vamos conectar no celular. Fizemos aqui a conexão. O aplicativo, ó. Já vai abrir sozinho. Está aqui o canhãozinho de luz. A gente consegue ajustar a intensidade tranquilamente, né? A gente vai trabalhando aqui a intensidade. Para poder trabalhar com perfeição. Ó. Está aí, ó. Olha a qualidade da filmagem. Pessoal, vou focar aqui no meu rosto. Ó. Olha aqui, ó. Ó. Vou focar aqui no símbolo da PowerRot Racing. Vamos aqui fazer uma demonstração. É, digamos que ó. A gente está um motor montando um motor aqui em cavalete, né? Vamos aqui aproximar aqui, ó. Digamos que eu quero fazer uma análise, pessoal. Ó. Do duto de cabeçote desse motor. Ó. Eu vou regular a intensidade. Coloquei aqui dentro. Ó. Vou regular. Ó. Melhorei mais ainda a intensidade dos LEDs. Olha aqui, ó. 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 E esse é o equipamento que não só serve hoje para a oficina mecânica, né? Mas, para você, aí, usar no seu dia a dia, na sua casa, né? Às vezes você tem algo que está perdido lá no fundo, sei lá, do guarda-roupa, por exemplo, e não consegue acessar. Você pode estar usando a câmera de inspeção. É... Para você que é um robista, né? Você pode ter isso em casa. Porque, ó. Olha o tamanho do chicote. É um chicote de 3 metros e meio, pessoal. Então, aqui, ó. Vou fazer o ajuste da intensidade. Ó. Vou regular a intensidade aí, ó. Desliguei o LED. Liguei o LED. Desliguei o LED. Liguei o LED. Vamos porra. Vamos fazer aqui uma outra demonstração. Ó. Aqui a gente está com o Fusca. Um Fusca Turbo, né? A gente está fazendo uma revisãozinha nesse carro. É um carro que a gente já havia montado e veio para revisar. Fazer uma revisão. Então, ó. Vamos aqui olhar aqui dentro do coletor aqui, ó. Está sem o carburador. Ó. Óbvio que o motor também não pode estar quente, né, pessoal? Tem bom senso aí. Não vai utilizar com o motor quente aí que vocês vão acabar danificando a câmera de vocês aí. Olha aí, ó. Olha lá. E pelo fato dela não ser totalmente rígida. Olha lá. A abertura da válvula. Válvula de admissão. Levemente aberta, olha lá. É fantástico, ó. Super equipamento aí, ó. Vou chegar lá perto da válvula, lá embaixo, lá, ó. Para a gente ver a frestinha de abertura. Olha lá. Ó. E aqui eu tenho a função de bater uma foto. Vamos assim dizer que eu detectei aqui, por exemplo, que tem uma porquinha. O motor chegou aqui para mim fazer um diagnóstico. Eu detectei, assim que eu iniciei o diagnóstico, eu detectei que tem uma porquinha dentro do motor do meu cliente. Ou que, por exemplo, o brunimento já está com desgaste. Enfim, eu achei uma normalidade. E antes mesmo de eu iniciar a desmontagem, eu quero registrar isso e mostrar para ele. Eu venho aqui, ó. Vamos assim dizer, ó. E tiro uma foto, ó. Olha lá. Imagem capturada. Ó. Vou lá na galeria do celular. E está armazenada. Ó. Ele consegue armazenar, ó. Ó. Aí, ó. Imagem capturada, ó. Aqui é uma boca da turbina aqui, ó. Ó. Imagem capturada. Fantástico. Vou deixar os contatos da Capital Ferramentas, do nosso amigo Rafael. Para quem tem interesse, vai lá. Adquiram. Então, tá aí. Não tem mais desculpa para você que precisa comprar uma endoscopia. Mas, de fato, não pode investir, né? No equipamento desses importados caríssimos, né? Então, eu quis trazer esse vídeo para deixar uma segunda opção para vocês aí. Uma opção de menos de 100 reais e que funciona tão bem quanto a de 1.500 reais, que é a que eu tenho aqui. E, para ser sincero, eu estou usando até mais essa do que aquela agora. Porque essa daqui, eu consigo usar no tablet que eu tenho, até do scanner Raven. Inclusive, Capital Ferramentas também é uma excelente opção para comprar o scanner da Raven, viu, galera? Eu consigo utilizar no tablet no scanner. Acaba aumentando, né? A tela ali de visualização. Então, fica muito bacana para você trabalhar. Fica fantástico. Você consegue ter um leque ali, um ângulo de visualização bem melhor do que em relação àquela telinha que eu tenho. E a qualidade dessa câmera aqui é superior àquela, viu? E, olha só, né? De graça, né? O que é 100 reais? O que é um investimento de 100 reais hoje para uma oficina mecânica? Não é nada. Galera, espero que tenham curtido esse vídeo. Para quem curtiu, estoura o dedo no like, compartilha. E para quem não é inscrito, claro, inscreva-se no canal. E um muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo.